Feliz dia das mães para todos, eu tô tão feliz por estar com vocês aqui essa manhã e poder compartilhar com vocês a palavra e eu gostaria de dizer a todas as mães aí que vocês são VIPs, vocês são muito importantes e eu sei que sociedade não dá muito crédito à paz normalmente e que pode ser muito difícil, mas é muito... vocês são VIPs, vocês são muito importantes e mesmo se vocês não são pais, mães, mas tenha certeza que vocês também fiquem aqui porque eu sei que essa palavra pode impactar todos vocês, pode ser uma coisa que você pode levar para o seu relacionamento, verdade que você pode levar para todas as áreas da sua vida e eu sei que Deus quer ministrar no seu coração. Para mim como mãe, eu gostaria de dizer que essas pessoas atrás de mim, vocês podem botar um zoom neles talvez, eles são as melhores coisas que podem acontecer na minha vida, sério, eles são o maior prêmio que eu pude receber, eu não quero ficar emocionada na TV, talvez eu fique, mas eu gostaria de dizer que essas pessoas são muito importantes para mim e que é um privilégio ser mãe deles e que eu estou muito feliz que Deus deu eles a mim. E quando eu penso em mães, eu penso nos meus... nas minhas avós, nos avós dos meus avós e como que ela era uma... uma doadora de vida, ela fez fósseis de sete crianças e impactou o amor na vida dessas crianças e essas crianças mesmo quando foram colocadas em outras regiões em Richmond, ele voltou para ficar com ela, mesmo sendo levado para Richmond, a minha avó foi uma doadora de vidas e a minha bisavó, ela orou na cidade de Yorville e ela tinha orações na casa dela, tinha um pastor que vinha e eles começaram a iniciar uma igreja lá e ela começou a igreja naquele lugar e é incrível como os meus pastores continuam lá naquela igreja que o legado dela continua. E a minha avó, Mariel, ela chegava e batia na porta do céu sem parar e ela veio para os filhos dela e Deus vinha e respondia e dava direção para os filhos dela e todos os filhos dela lideraram e estão nos ministérios. E eu acho que a minha sogra, a minha sogra, Kathy, ela é doadora de vida, ela tem um espírito de evangelismo e ela sempre está indo atrás das pessoas e fazendo tudo que ela pode para conseguir falar do evangelho e dar as boas novas do evangelho. E é claro que ela criou esse homem maravilhoso e como que eu posso não falar sobre isso? E ele é um um filho maravilhoso e que eu sou muito grata por ele e claro no final, mas não menos importante a minha mãe que ela é uma benção especial por ter gêmeas e ela teve duas com 14 meses e aí uma de 10 anos e Deus continua a suprir a vida dela e ver como que ela criou essas filhas e que eu não fui uma criança fácil, eu fui uma bem difícil. quantos de vocês acreditam que vocês foram os difíceis? Vocês podem levantar a mão. Eu fui descrita como difícil e a minha mãe ela tentou o melhor que ela podia e eu sempre ficava lá com a oração dela e toda a minha vida e continuou. Então eu amo vocês, avós, mães, eu sou muito feliz e grata por que vocês são e eu sei que isso pode soar meio glamuroso de ser uma doadora de vidas, de ser uma mãe. E Adão e Eva em Gênesis 3, 20 diz que assim Adão deu a sua mulher o nome de Eva porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. O nome dela realmente significava que ela iria trazer vidas, era como que iria trazer vidas. Eu sou uma doadora de vidas, eu sou uma mãe e o que isso significa? Então, e o que isso significa? Vocês mães sabem, o seu cabelo não tá feito, seus dentes não tão escovados, você mal não consegue se vestir, você não consegue usar o banheiro sozinha. Vocês sabem do que eu tô falando, isso não parece tão glamuroso nesses momentos. Eu lembro que eu tava tão feliz por estar grávida do Ben e eu teve algumas roupas de maternidade. No meu primeiro mês de maternidade minha irmã veio, me deu umas coisas e a gente colocou nessas roupas de grávida, a gente colocou ali dentro. E eu pensei, nossa, quão fofa que eu tô, eu tô adorável. E não. Algumas pessoas passam pela gravidez de uma forma elegante, eles parecem tão glamurosos. Eu não. Bem ali, de manhã eu já estava enjoada e engordando e com estrias. E esse, e depois você pensa que esse corpo nunca vai voltar a ser como era antes. E aí você pensa, gente, eu vou engravidar e vou dar, vou ter um filho. E o seu coração começa a ficar, o seu corpo começa a ficar tentando preparar por aquele momento de 26 horas em trabalho de parto. E 3 horas tentando ali, empurrando. E eu pensando, gente, eu já tô pronta, eu tô, eu não consigo fazer isso mais. E naquele momento, de repente, eu sabia que algo iria tirar a minha vida sem minha permissão. Eu estaria sendo uma doadora de vida, que seria difícil, mas que seria valoroso e valeria a pena. Com certeza. E esse, e esse de dar a sua vida e você não ligar mais, você, eu estaria disposta a deixar minha vida por outra vida. Não apenas de estar grávida, mas de todos os dias, desde aquele momento, eu saberia o que seria ser uma doadora de vida. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. E eu quero falar hoje sobre uma mulher que é uma doadora. E ela deu tudo dela. Ela colocou o coração dela ali. E na escritura, que provavelmente vocês não pensem no dia das mães. Mas, provavelmente, eu espero que quando a gente continuar, vocês pensem nisso. E é Marcos 12, 41. E diz assim. E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou duas moedas bem pequenas, de cobre e, portanto, de pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhe declarou. Com toda certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os demais ofertantes. Porquanto todos eles ofertaram do que eles sobravam. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E eu quero ler o último verso, no 44, que diz. Porque os ricos ofertaram do que sobrava, mas ela deu o quanto ela possuía, todo o seu sustento. O que era tudo para ela. Então, várias coisas vêm no meu coração nessas coisas e vamos orar juntos agora. Espírito Santo, eu oro nesse momento. Enquanto a gente ora a sua palavra, que você traga eliminação. Que o Senhor traga luz aos nossos corações. Que o Senhor traga coragem às nossas almas. Que o Senhor forme a gente de jeito que só o Senhor desejou para a gente de mudar. Eu oro hoje, Senhor, que as mães sejam exaltadas. E que o Senhor coloque um poder sobrenatural sobre as asas delas. Mas eu oro por todos os relacionamentos, Senhor. Que você venha ensinar a gente da sua palavra. E que o Senhor venha trazer a sua luz nos nossos corações. Em seu nome eu oro. Amém. Então, a gente vive num mundo com diferentes tipos de paz, de personalidade, de culturas. E uma das coisas mais desafiadoras que a gente pode ter em um relacionamento é de ser um pai e uma mãe. Por exemplo, onde que eu acabo e o outro começa. Onde que essas responsabilidades começam. Onde que está comigo, está com a criança, está com o pai. O quanto que isso tudo muda à medida que a criança vai crescendo. O que eu tenho, o que eu posso entregar a eles. O que eu posso oferecer a eles. E essa é a verdade dessa manhã. Quem você é. O que você faz. E como você entrega e faz a diferença. Sério. Se vocês não ouvem mais nada do que eu falar essa manhã. Ouve isso. O que você faz. O como você faz. E o que você faz é o como faz a diferença. É fácil da gente ser um crítico de ser o pai. Se você não está no meio disso. E eu lembro de entrar nas lojas e ver os pais com os pequenininhos. E eu pensando. Quando eu ser pai. Quando eu ser mãe. Meus filhos não vão ter comida na roupa. Eles vão estar todos limpinhos. E eu vou. E quando eu tive filho. Eu estava feliz. De tipo. Que eles estavam com roupa. Não importa se a roupa estava limpa ou não. Você pode ser um crítico. De tipo. Ah. Quando eu for. Quando eu for. Mãe. Os meus filhos não vão estar gritando. Eu vou estar no controle. Até você ser. Uns pais. E você tem que deixar o seu carro lá. Porque os seus filhos não vão esperar. Parar de gritar. Então. Você está pedindo desculpa. Para as pessoas que estão passando lá. Você não tem o controle. Sobre aquela criança. Quando você está no meio. De ser um pai. Uma mãe. Você. Pode começar a ser o pior crítico. Você começa a sentir que você está falhando. As suas expectativas. De quantas horas. Aquelas crianças. Deveriam estar assistindo televisão. Ou. Quanto tempo que elas deveriam estar. Em frente a uma tela. De qualquer forma. Eles deveriam estar comendo comida orgânica. O tempo todo. E amando os vegetais deles. E eles deveriam estar. Alegremente. Aprendendo. Obedecendo. E todas essas. Essas coisas ficam. Mescladas. No dano. Um desapontamento. E você pensando. E você sente. Ansiedade. E. Começa a vir no seu coração. E Deus. Me coloca no ponto número um hoje. Eu quero dizer isso. Você. É importante. Mas. O seu sentido. O seu. As suas duas. Os dois centavos. São importantes. Não é. As vezes. Quando você pensa que. O que você está fazendo. É tão pequeno. É tão insignificante. Que não vale a pena. Que você pensa. Eu vou guardar para mim. Porque é tão pouco. E eu não tenho que dar. Aquela parte de mim. Para outro. Mas eu estou. Para te dizer. Que o que você tem. É importante. O que você entrega. Isso significa. Você pode ver. Essa viúva. Que pega. As duas moedas dela. E ela coloca. Ali naquele lugar. E ela entrega. O que ela tem. O que você pode entregar. Você pode entregar. O que você tem. Isso pode ser simples. Mas é isso que a escritura está dizendo. Em 2 Coríntios. 8.12. Diz que. A Bíblia diz isso. 2 Coríntios. 2 Coríntios fala isso. Que porque. Se existe disposição. Isso é aceitável. Conforme o que alguém possui. E não segundo o que tem. Eu não posso entregar. O que eu não tenho. Essa é a verdade. E se eu. Mesmo que eu queira. Eu não posso. Talvez você queira entregar. O seu filho. Para o mundo. Mas se você não tem. Você não. Você não pode entregar ele. Para o seu filho. Na verdade. Só Jesus pode. Porque. Ele entrega. Mas você não pode entregar. O que você não possui. E eu tenho que. Reconhecer como de paz. Eu não tenho tudo. Eu não tenho. Eu não sei tudo. Eu não possuo tudo. Mas o que eu tenho. É o que eu posso entregar. E no relacionamento. A gente precisa entregar. O que a gente tem. E toda família. É diferente. Toda criança. É diferente. As pessoas. São diferentes. Com seus talentos. E com as suas personalidades. E eu não tenho. Que ser como uma pessoa. Como outra pessoa. Para ser uma boa mãe. Ou para ser efetiva. No meu relacionamento. A minha família. Eles sabem. Que eu não sou. Eu não sou. Música. Eu não sei. Eles sabem. Que eu não sou. Uma cantora. Mas eu não poderia. Entregar a eles. Música. E classes de música. Porque seria. Algo. Que seria um desastre. Seria horrível para isso. Eu não tinha. Talento nenhum. Nessa área. E tudo bem. Não é quem eu sou. Mas eu posso entregar. A eles. O meu. A minha personalidade. Amorosa. Eu não escutei. Eu não escutei. A meia. Atrás de mim. Vamos lá. Todo mundo. Vocês tem que parar de olhar do que vocês não têm. E entregar o que vocês têm. As coisas pequenas são significantes. O que pode parecer trivial. São coisas bem importantes. E podem ser mais importantes. Eu quero encorajar vocês. Que as oportunidades são poucas. Mas para considerar o que vocês realmente têm. O que está nas suas mãos. A viúva tinha duas moedas. Então era isso que ela entregou. O que for. Pode virar algo maravilhoso. Se você entregar. Moisés. Ele tinha. Um. Um. Um andador. Um pedaço de. De. Um cajado. E ele fez. Deus fez milagres através daquele cajado. Ele fez. Ele. Abriu uma vermelho. Ele ganhou. A batalha. Com. Aquele cajado. E ele ia trazer água. Das rochas. Por aquela. Aquele cajado. Porque. Moisés tinha fé no que Deus colocou. Nas mãos dele. E a vida dele mudou. E a vida das pessoas ao redor dele mudou. O que você pode fazer com. Com. O que você tem. Ele. Ele tirou. Vários opressores. Ele. Um. Um. Um menino. Com. Com cinco pães e dois peixinhos. Era tudo que ele tinha. Ele pegou aquilo. Ele entregou. E ele alimentou milhares. Sabe. Pega um. Uma. Trompeta. E aí. De repente. Começou. A deliberância. Na. No mundo. E a. Viúva. Ela entregou. O que estava. Nas mãos dela. E ela entregou. Com o coração dela. As crianças. Elas. Elas não. Eles sabem. Quando. Quando. Eles sabem. Quando você não está. Muito naquilo. Que você está fazendo. Algo falso. Eles sabem. Daquilo. É importante. Que os nossos corações. Estejam. Doados. Sejam doadores. Os seus investimentos. E. Tanto a sua. Devoção. Isso me leva. Ao. Número dois. Que é o amor. De sacrifício. A mulher. Ela entregou. Extravagante. Enquanto os outros. Estavam entregando. O mais. Ela entregou. Da pobreza dela. Ela entregou. O tudo. E grandes princípios. Significam aqui. É mais do que entregar. Dinheiro. E eu quero. Eu quero. Mostrar. Os valores. Da escritura. É fácil. E. Ir para uma. Relacionamento. Para um relacionamento. Com. O que sobrou. Com mais. Com. Eu tenho mais amor. Eu tenho. Paciência. E. Afeto. E sentimento. Quando eu tenho extra. Disso. Eu entrego. Ou quando. Ou quando. Tudo no meu trabalho. E aí. Eu ainda tenho energia. E. Emocionalmente. E você pode ter. Atenção. Por mim. E conversa comigo. Mas. É até. Abraçar. Eu quero um abracinho. Mas. O que acontece. Quando eu tenho. Pouca. Quase nada. De energia. E. Meu dia. Foi estressante. Eu não estou sentindo. Aquilo. Eu estou. Em pobreza. Eu não tenho. O mais. Aprenda a lição. Da viúva. Ela entregou. Da pobreza. E. Eu vim. Por essa. Parte. Que é. Amor. Sacrificial. Que é um. Atributo. Que confirma. A. A. De algo. Maior. Do que. A. Humanidade. O amor. Sacrificial. Ele. Confirma. Um. Divino. Atributo. Da realidade. De algo. Maior. Do que. A humanidade. É algo. Que vem. Maior. Do que. O poder. De Deus. Que. Trabalha. No nosso. No nosso. Coração. Não é uma coisa. Que acontece. Naturalmente. Tito. Fala. Que. Dois. Quatro. Fala. Dessa forma. Estarão aptas. Para orientar. As mulheres. Mais jovens. E amarem. Seus maridos. E filhos. É. Eles tinham. Que. Aprender. Isso. É. Uma coisa. Que é. Para a gente. A gente. Está. Aprendendo. Como. De. Amar. Como. Deus. Amou. Eu. Eu. Lembro. Quando. Ben. Era. Pequeno. E. Como. Um. Mês. E. Eu. Ficava. Falando. Comigo. Sozinha. No. Meio. Da. Noite. Era. Três. Horas. Da manhã. E. Eu. Estava. Alimentando. E. Eu. Ficava. Eu. Nunca. Vou. Fazer. De novo. Eu. Eu. Falava. Rachel. Fala. Alto. Com você. Mesma. Assim. Rachel. Não faça isso. Nunca mais. Na sua vida. Eu. Sei que isso parece. Horrível. E. Que. Pais. Fosse. Pais. Fossem. Falar isso. Que. Você. Poderia. Chamar. De. Hormônios. Ou. Por. Não. Estar. Dormindo. Muito. E. Você. Poderia. Pensar. Que. Não. Tinha. Ideia. Mas. A realidade. Era. Meu. Coração. Egoísta. Tava. Naquele. Lugar. E. Tava. Tentando. Preservar. Aquele. Momento. Preservar. O meu. Sono. Eu. Queria. Ser. Possível. De. Voltar. Dormir. E. Eu. Tinha. Que. Aprender. A. Não. Apenas. Ser. Tão. Focado. Mas. Eu. Ia. Ter. Estar. Em. Outro. Nível. Que. Eu. Ia. Estar. Tão. Cansada. Quando. Não. Tinha. Para. Eu. Tinha. Que. Entregar. Daquele. Lugar. E. Com. Sorte. Eu. Fui. Possível. De. Aprender. Naquela. Porque. Eu. Pensei. Eu. Não. Quero. Mais. Fazer. De novo. Eu. Tive. Uma. Nova. Criança. E. A gente. Poderia. Ter. Mais. Mas. Isso. Seria. Outra. História. Pronto. Eu. Tive. Que. Sair. Decidi. Tirar. Eles. Estão. Tirando. A minha. Vida. Até. Não. Ter. Outra. Escolha. Ele. Está. Tirando. De. Mim. Para. Agora. Eu. Me. Entrego. Eu. Escolho. Entregar. Não. Entregar. De. Forma. Grande. Mas. Em. Dia. Em. Pequenas. Coisas. E. Eu. Tive. Que. Aprender. Esse. Esse. Amor. Incondicional. Que. Eu. Estava. Amando. Eu. Não. Tava. Eu. Tava. Completamente. Não. Importa. O que. Seja. O. Amor. Que. Eu. Estava. Entregando. Eu. Estava. Entregando. Eu. Não. Estava. Esperando. Eu. Estava. Necessitando. Que. Ele. Fosse. Retornado. Mim. E. Mesmo. No. Um. Estado. De. Pouco. Eu. Poderia. Tirar. Lá. Do fundo. E. Entregar. Extraordinariamente. Poderia. Entregar. Sacrificialmente. O amor. Sacrificial. E. Deixe. O amor. De Deus. Nessa manhã. Inspirar. Você. Ele. Entregou. Tudo. Que. A gente. Queria. Ele. Não. Diz. Sim. Para. Tudo. Que. A gente. Porque. Ele. Protege. A gente. Ele. Ele. Leva. A gente. Para o melhor. Das nossas vidas. Ele. Ama. A gente. No. Bom. E. No. Ele. Ele. Coloca. Limites. Onde. Tem. Colocar. Coloca. Graça. Em vez. De. De. Culpa. Um. Cultivar. De. Liberdade. Em vez. De. Culpa. Ele. Coloca. Tempo. E. Energia. E. Mesmo. Que. A gente. Esteja. Fatigado. Que. A gente. Esteja. Cansado. Ele. Segura. Ele. Não. Segura. Nada. Ele. Entrega. Tudo. Esse. É. O. É. O. Nosso. Ganho. De. Entregar. Da mesma. Forma. A. A. Viúva. Entregou. E. Deixou. Futuro. Para. Deus. Ponto. Número. 3. Hoje. Entregue. Tudo. E. Deixe. O. Futuro. Para. Deus. Ela. Colocou. Toda. A. Vida. Dela. Ela. Não. Sabia. O. Que. Seria. Amanhã. O. Como. O. O. Amanhã. Iria. Trazer. Mas. Ela. Colocou. A. A. Confiança. Dela. Naquele. Que. Fiel. Ela. Diz. Aquele. Que. Eu. Nunca. Te. Eu. Nunca. Te. Deixei. Eu. Nunca. Esquecer. Eu. Sei. Que. É. Muito. Complicada. Essa. De. Criar. Crianças. A. Não. E. Das. Coisas. Mais. Difíceis. Que. Você. Digerir. Como. Parente. Você. Pode. Influenciar. Mas. Você. Pode. Escolher. Pelos. Suos. Filhos. Eles. São. As. As. Próprias. Pessoas. Desses. Mesmo. Com. As. Próprias. Personalidades. Você. Pode. Botar. Limites. Mas. O. Futuro. Está. Nas. Mãos. Deus. E. Aprendam. A lição. Da viúva. Essa manhã. Ela foi. Ela teve. O. Poder. De deixar. E. Eu sei. Que é difícil. Da gente. Largar. Aquilo. E. Principalmente. Aqueles. Que você. Liga. E. Que você. Teve. Filho. Você. Entregou. E. Você. Se entregou. Por completo. É. Difícil. Você. Você. Deixar. Ou. A. Você. Deixar. A. Bicicleta. Do seu. Filho. E. Sozinho. Você. Não. Quer. Que ele. Se machuque. Então. Você. Segura. Você. Não. Quer. Deixar. Mas. O que. Acontece. Quando. Ele. Quando. Ele. Tá. Grandão. E. Aí. Ele. Pega. A. Licença. Dele. Você. Precisa. Deixar. Como. Os pais. E. Confiar. Que. Estar. E. Seguir. As. Regras. Dereça. Pessoa. E. É. Difícil. Você. Deixar. E. Acreditar. Em Deus. E. Confiar. Em Deus. Mas. Você. Precisa. Deixar. E. Você. Precisa. Pedir. Deus. Deixe. Deixe. Minha. Ansiedade. Fala. Com meu coração. Me dê. Certeza. Me dê. Sabedoria. Que. Eu preciso. Senhor. Me ajuda. Me ajuda. A. Deixar. A. A. A gente pode segurar muito forte. Que a gente pode deixar. Acabar sufocando o nosso relacionamento. Eu não tô falando isso sobre. Pai e mãe. A gente pode segurar muito forte. Com os nossos medos. Que a gente acaba sufocando. A vida. Dos nossos relacionamentos. Não tem um apropriado. Deixar as coisas. Com seus filhos. Pode ser uma coisa. Pequena. Do que você vai vestir hoje. Você pode deixar isso. Mas. Você pode deixar. De frente. Tipo. Duas opções. E o qual. Você vai querer usar. Porque. Se você deixar. Também. Muito cedo. Eles vão chegar. No. No closet. Vão pegar. Algum. Tchutu. E alguma. E alguma. Uma coisa. Inapropriada. Claro que você tem que. Deixar ir. Mas não totalmente. Você tem que deixar. Opções. Você não pode deixar. Um. Uma criança. De qualquer jeito. Você precisa. Deixar. Que os pais. Voltem. Para a criança. Voltar. E se submeter. Para o que os pais. Estão fazendo. Tem que ser. Apropriado. A idade da criança. E. Eu quero dizer isso. Também. Que é importante. Que os pais. Vivam. Em fé. A viúva. Ela estava mais. Deixando mais do que o dinheiro. Naquele dia. Ela estava confiando. Deus. Com o futuro dela. Sabe. As crianças. Eles sabem. O que é o melhor. Eles veem o melhor na gente. E o pior. Os. Os. Momentos. Que você está no alto. Os momentos que você está embaixo. Eles estão junto com vocês. Nessa jornada. Como família. E eles veem. E sentem todos os. Os momentos difíceis. E mesmo ali. Eles sabem. Onde você coloca a sua fé. Na segunda. Timóteos. Ele fala. Eu combati o bom. O bom combate. Completei a corrida. Perseverei na fé. Está dizendo que não teve só. Borboletas. Que não foi fácil. É que. Eu. Eu. Eu mantive a minha fé. Eu não deixei. Eu. Mesmo sendo difícil. Não deixe. Quando você perdeu o seu trabalho. Quando você perdeu. Se você perdeu. Seu. 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 Esposo. O esposo. Mantenha a sua fé. Se. A política. Não faz sentido. E se ninguém está. Concordando com você. Mantenha a sua fé. Quando você está. Presa em uma casa. Que você está quase. Em uma loucura. Mantenha a sua fé. Quando você está. Você. Quando nada parece funcionar. Para melhorar. Mantenha a sua fé. Quando as pessoas não aparecem. Quando as pessoas não. Quando você não gostou do. Do culto. Essa manhã. Mantenha a sua fé. Quando o seu irmão em Cristo. Ele. Ele te ofendeu. Mantenha a sua fé. E quando você sentir que Deus não está com você. Mantenha a sua fé. Lute o bom combate. Veja. Em 2 Timóteo 1.5. Ele disse. Da mesma forma. Trago na lembrança. A sua fé. Não fingida. Que primeiro. Habitou em tua avó. Lloyd. Em tua mãe. Eunice. E estou convencido. De que também habita em ti. Vive em você. Isso é. É uma vida em você. Então gente. Família. Entreguem tudo. E deixe o futuro. Nas mãos de Deus. Os seus. Os seus sentidos. Os seus dois. Os seus dois centavos. São importantes. O que eu vou ter na sua mão. Para entregar. O amor sacrificial. É o que a gente tem. Ame. Sem pensar. E incondicionalmente. E descanse. Em fé. E agora que eu estou. Terminando esse culto hoje. Eu vou pedir. Aos. Aos meus. O meu orgulho. Para vir comigo. Orar. Nesse momento. Vamos esperar. O Ben e a Phoebe. A gente te ama mãe. Eu te amo. Ok. Senhor. Eu gostaria de orar. Por todas as mães. Porque eu sou muito grata. Pelo sacrifício que elas fazem. De entregar. Entregar por todos de nós. E eu gostaria de orar. Por todas as mães. E todas as pessoas. Que vivem. Sacrificialmente. E. Que o Senhor. Entregue. O tudo. Mesmo que a gente sinta. Que não seja. Suficiente. Porque o Senhor. Faça ser suficiente. Nos ajude. A. A querer o Senhor. Primeiro. O Senhor. E com o nosso todo coração. Amor. Que a gente sempre. Coloque o Senhor. Em primeiro lugar. Mesmo quando a gente sinta. Que. A gente. Não está podendo. Mas que o Senhor. Coloque. A sua paz. E a sabedoria. No coração. De cada irmã. Que ajude a todos nós. A crescer. Amém. Obrigada Senhor. Por tudo que o Senhor faz. Eu agradeço. Pelo seu sangue. Derramado na cruz. Obrigada. Porque o seu sangue. É mais do que. Suficiente. Para cobrir. Todo o pecado. Todo. Toda mentira. Eu sei. Que se a gente entregar. O nosso todo. É o suficiente. Eu oro. Por cada mãe. Que o Senhor. Abençoe. Trazendo o Pai. Mais criatividade. E sabedoria. Sobre o que fazer. Com seus filhos. Enquanto estão presos. Dentro de casa. Todo dia. E eu oro. Por criatividade. Para que o Senhor. Possa. Ajudar elas. A continuar indo. Em seu nome. Eu oro. Amém. Amém Senhor. A gente. A gente. Concorda. Que os nossos corações. Que. Que os corações. Eles sejam. Curados. E que. A alegria. Venha. Para cada. Casas. Em seu nome. Eu oro. Amém. A gente. Amém. Amém. Amém.